Salve galera, Douglas Banner de Narako, mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Tô trazendo aí mais uma novidade aqui da nossa série de Last Day Tutorial O tutorial Last Day completo, só que desta vez eu vou informar aqui a maneira correta De você estar colando pasta, você tá colando pasta errado, tá? Tem muitas pessoas aí, eu mesmo tava fazendo de uma forma completamente errada Tinham me informado já, eu tenho vídeo aí no canal ensinando de outra forma Mas só que eu não tinha me tocado nisso, eu vou explicar pra vocês, eu vou mostrar, tá ok? Vai liberar muita memória no seu celular se caso você faz isso E você não sabe que tá acontecendo isso e tem espaço no seu celular aí à toa, tá galera? Então se você tá chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo E marque as notificações pra você não perder nenhum vídeo, hein? É o seguinte, eu vou fazer esse esquema de colar pasta aqui na caixa de ajuda, beleza? Eu vou deixar, ó, eu vou colocar a correira aqui, beleza? E vou salvar aqui a pasta, vou ensinar pra vocês Se caso você não tiver um administrador de arquivos Deixa aí seu comentário que eu coloco aí um link de um administrador de arquivos lá da Google Play Pra você poder tá utilizando, beleza? Então chegamos aqui, o que é que eu vou fazer, galera? Eu vou fechar completamente o jogo Vamos salvar o jogo, beleza? Ó, eu tenho meu administrador de arquivos aqui É, o que é que eu vou fazer? Aí o que é que você vai tá fazendo? Ó, é, dentro da memória interna do seu celular Você vai procurar a pastinha Android, tá ok? Você vai procurar a pasta Android É, dentro desta pasta Android, você vai procurar a pasta Data Nesta pasta aqui, Data, vai tá essa daqui, Zombie Survival Craft O que a maioria das pessoas fazem, o que eu ensinei aí também É, é, você simplesmente pegar, copiar esta pasta aqui, né? E transferir lá, é, e salvar ela Só que você não vai fazer dessa forma, tá galera? Você tá fazendo errado se estiver fazendo isso Porque o negócio é o seguinte Clica nesta pasta aqui, segura Ó, ó o detalhe dela Ela tem 2 GB, galera Ela tem 2 GB, esta pasta Se você copiar isso daqui pra outra, pra o backup lá do seu celular Você vai tá copiando mais 2 GB Você vai tá com 4 GB no seu celular Você vai tá com 2 jogos no seu celular, cara Mano, quando eu descobri, quando eu vi isso Eu falei, mano, eu não tô fazendo isso, cara Sendo que eu já tenho vídeo Eu vou deixar na descrição É bem antigo Eu não vou deixar na descrição porque é bem antigo Eu ensinando esse método aqui Que agora eu vou explicar pra vocês A forma correta de colar pasta Você vai abrir esta pasta aqui, tá? Você vai em files Tá ok? E tudo que tiver aqui embaixo em branco Você não vai copiar essas pastas aqui, ó Eu vou tá deixando abreviado aí Pra não tá mostrando os códigos do meu jogo, tá ok? Tudo que tiver pra baixo ali Você vai copiar, tá? Você vai copiar aqui Ó, seleciona tudo e desmarca, tá? Essas pastas aqui pra ficar mais fácil, ó Você copia Aí vai pedir aí pra onde você vai colocar Esta pasta Aí você escolhe Se quer colocar na memória interna Eu vou colocar na memória interna Certo? Vou em Android Vou procurar a pasta Android E eu vou criar uma pasta aqui Eu já tenho uma pasta aqui criada Tá ok, ó Last Day Backup É só criar uma pasta aqui nessa parte Certo? E você vai colar esses itens aqui Pode ver que todos os itens Agora eles estão aqui Colaram pasta Muito rápido Você vai clicar aqui, ó Detalhes Tem 8 MB, galera 8 MB Aí o que você faz? Se caso você quiser salvar a pasta inteira do jogo Você copia Se você tiver um computador Você passa esses arquivos pro seu computador Foi o que eu fiz também Entendeu? Eu passei a pastinha lá do meu computador Pro computador lá e deixei lá Se caso eu precisar alguma vez Não funcionar Que é bem... Aí eu tá lá no computador Se caso eu esquecer Ou apagar Tá no computador e salva Entendeu? Então essa aí É a melhor forma Então feito isso O jogo ele está salvo Se o jogo aqui tá salvo Se caso você morrer em qualquer local É só você voltar o jogo E eu vou mostrar aqui pra vocês agora Eu vou entrar no jogo aqui Beleza? Ó, então voltamos aqui Agora o nosso jogo tá salvo Aquela pastinha lá Você vai tá utilizando ela em qualquer local agora Qualquer local que você morrer Você utiliza aquela... Você só copiar Eu vou mostrar pra vocês agora Ó, vou morrer aqui Deixa eu entrar Beleza? Chegamos aqui, ó Eu vou morrer mesmo Tipo aleatório Deixa eu atrair mais uns zumbis aqui, ó Vamos ver se muda os itens Vou deixar eles me matar Então você nunca mais... Ih, não vai dar tempo de eu abrir as coisas aqui Deixa eles me matar mesmo Se o cachorro deixar, né? Ó, deixa eu abrir aqui a caixa de ajuda Vamos ver se pelo menos muda os itens também, né? Ou não Então foram os itens que vieram aqui Deixa eu tirar essa opa aqui Pra eles me matarem mais rápido Ixi, esse zumbizinho aqui não vai me matar, não Dark não deixa Aqui, agora vai O Dark tentou, tentou Aí o que que você faz? Não clica em reviver Pelo amor de Deus Não clica em reviver, tá? Se você morrer em qualquer área do jogo Sua paixinha tá salva lá Você salvou Agora o que que você vai fazer? Você fecha o jogo completamente Certo? Você fecha o jogo completamente Fecha o jogo Abre lá a pastinha do administrador de arquivos Vai lá em memória interna do seu celular Memória interna Vai procurar onde você salvou a pasta, tá? No meu caso aqui foi em Android Eu fui em Android E tá aqui o meu backup Certo? Vai tá abreviado aí, galera Pra não tá mostrando pra vocês os códigos do meu jogo Mas É... Tranquilo Você copia tudo aqui Seleciona Copia que é só esses aqui os arquivos do jogo Que faz ali A gente tá fazendo o bug, tá? Não é a pasta inteira Aí você vai lá no data De novo Ó, memória interna Certo? Android Data Aí você vai procurar a pastinha zombie Certo? Survival craft Vai lá em files De novo E aqui Você vai É... É... Colar Todos aqueles arquivos Aplicar E subscrever em todos Ou aplicar e remover É... Mano É aplicar em todos os arquivos Sobrescrever Rápido Olha como colou a pasta Rápido, galera Muito rápido Muito rápido Certo? Vamos abrir o jogo agora Pra vocês verem como que é sucesso E olha aí, galera Sucesso, mano Pode ver que todos os nossos itens Estão aqui Da forma que a gente deixou Beleza? Não morremos Não perdemos Nada Então A forma de você tá colando pasta É isso Deixem nos comentários Vai lá na sua pasta Lá do backup Clica, segura E coloca lá em detalhes Pra você ver Apaga aquela pasta lá E faz esse procedimento Que eu falei pra você Deixe nos comentários aí Pra, mano Eu tenho certeza Que você vai gostar, mano Você vai vir aqui Falar Bullet Cara, valeu, mano Porque eu Quando eu vi isso E olha que eu tinha Olha que eu já tinha gravado O vídeo ensinando Desse jeito Mas eu não tinha Não tinha Tipo, me tocado, né Não sei como Que copiando a pasta inteira E os dois E eu copiar dois jogos Desse jeito Apenas 8 MP Não é nem É duas Não é uma música Certo, galera? Não cole mais pasta Do jeito errado Se você gostou Compartilha Beleza? Deixa o like só, mano Mano Eu tô Muito animado De ter descobrido Mano Mudou 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 a forma Que eu utilizo Esta ferramenta De colar pasta E eu espero que tenha mudado Pra você também Beleza? Então Se gostou Grande abraço E Fui 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 Fui